Aqui está, agora vou arrumar esse aqui, tá certo gente? Tá solto aqui ó, ó, tá funcionando mas tá tudo solto ó, tá vendo gente? Tudo solto ó, então vou abrir pra poder arrumar isso aqui, certo? Funcionando está, tá? Vou ligar aqui ó. Tisquinha, não tem esse aqui ó, parece que tem papás. Tudo solto ó, certo gente? Tá tudo solto isso aqui. Então vamos abrir pra resolver isso aí, certo? Se desligar vocês vão lá no outro vídeo e dá uma olhada, certo gente? Vamos lá? Vamos lá então. Vamos arrumar esse processador né ó, multiprocessador, filco, pá, processador, espremedor e processador. Espremedor de laranja, limão, mexerica, o que quiser né? Vamos lá. Vou tirar os parafusitos. Tem coisa solta dentro né gente? Deve ser o parafuso. Dê o seu like aí agora. Ó. Depara tudo solta aí dentro que é exatamente o problema né? Ô Neumar, tem telefone ali já? Pode ligar lá pra aquela pessoa lá e falar que tá pronto. E essa aqui também em seguida já manda vir buscar aqui. Já tá pronto. Já tá pronto. Vamos abrir pelo fundo aqui. Vamos abrir pelo fundo aqui. Vixi, quebrou muito hein. 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 Quebrou tudo a caixa Aí eu vou ter que trocar a caixa O problema é que aquele que eu tenho não é igual O que eu faço aí, meu irmão? Olha aí É só tentar colar isso A caixa está quebrada, pai? Olha aí Dá parafusar? É, eu vou ver se eu meto o parafuso de lá para cá, ó Faço um furo nele aqui Colo ele Ele é um gambiarra aqui, né? Tendo quebrado dois lados, quebrado do mesmo lugar, ó E o peço mesmo é quando eu te vi, você vai falar para ele É Se eu conseguir arrumar esse café Vê se tem essa caixa para vender Ah, o que eu tenho não é igual É diferente, esse aí que é o meu, né? É Não é diferente Não é diferente o encaixe aqui, ó Ser valido É Ser filco Se tivesse um filco desse aqui era fácil Mas eu não tenho É, parece que é diferente É diferente É diferente É diferente É diferente Cabe não Cabe não Os encaixes são diferentes É, vamos ver se eu faço um, meto o parafuso aqui de lá para cá Aqui, ó Aqui, ó Taca um parafuso Vamos ver se eu consigo colar e tacar um parafuso aí, certo gente? Obrigado Até daqui a pouco